Então, Tatu, a Câmara Municipal de Umarama se reuniu aqui a partir das 9 horas da manhã desta terça-feira em sessão extraordinária para discutir alguns projetos. Um deles, considerado o mais importante, trata de uma alteração da lei de licitações aqui para o município. Esta lei deve seguir uma alteração de uma lei federal que passa a entrar em vigor a partir do ano que vem, que define alguns detalhes a respeito da contratação de empresas prestadoras de serviço. Entre estes detalhes está aí como deve ser feita a contratação de pregoeiros, forma comissões para analisar a contratação desses pregoeiros e define também o valor para a contratação de serviços, a contratação da prestação de serviços, que aqui no município passa a ser de 5 milhões de reais. A gente tem alguns detalhes, numa explicação aí, do Departamento Jurídico, do Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Emerson Castilho. A lei federal 14.133 de 2021, ela alterou o sistema de licitação, ela revogou as leis antigas. Ela veio aplicar agora uma regulamentação nacional. Então se aplica aos estados e ao município. O município de Humarama vem adequar então essa nova lei. As modalidades que existiam foram revogadas e agora só tem 5. É a concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. E as antigas tomada de preço e convite foram revogadas. Então não vai mais existir esse jeito, essa forma de se contratar. Então as novas, o jeito de se contratar, ou seja, as modalidades, serão as aplicadas por essa nova lei, que é a 14.133 de 2021. Agora existe na própria lei um dispositivo do Código Penal, o artigo 173, que diz que aquele que dispensar de forma ilegal ou que não prevista em lei, sofrerá as penas do Código Penal. Outros dois projetos, também de autoria do Poder Executivo, pedem para que os vereadores autorizem o repasse de R$ 1 milhão ao Hospital CEMIL e R$ 800 mil ao Hospital Norospar. Esses valores vêm do Fundo Municipal de Saúde, ou seja, dinheiro do município que deverá ser aplicado por esses hospitais no atendimento à comunidade de Humarama. Tanto o CEMIL quanto o Norospar devem prestar contas de como utilizaram estes recursos dentro de um período de seis meses. Através de outra proposta, o prefeito Hermes Pimentel pede para que os vereadores autorizem a abertura de um crédito adicional no orçamento deste ano, no valor de R$ 30 milhões. De acordo com o chefe do Executivo, a Prefeitura deverá contratar uma operação de crédito dentro do programa Eficiência Municipal do Banco do Brasil para pedir esse empréstimo, é indispensável a criação de dotação orçamentária, ainda dentro do ano de 2022. Para isso, é preciso, então, de uma análise e de uma autorização dos vereadores. Os recursos serão utilizados em diversas áreas. Uma delas é a Secretaria de Serviços Rodoviários, responsável, por exemplo, pela manutenção da malha viária, do asfalto na cidade. Já no último projeto que foi votado na Câmara, o prefeito pede a autorização dos vereadores para firmar um acordo de cooperação técnica com a União, através do Ministério da Agricultura, tem o objetivo de fortalecer a fiscalização da vigilância sanitária em ações de inspeções industriais. Existe já uma autorização para que o município de Umarama faça esse empréstimo junto ao Banco do Brasil. Existe um programa dentro do banco que se chama Incentivo à Eficiência Municipal. Essa lei já passou, já tramitou na casa e foi aprovada pela Câmara Municipal. Implementando isso, precisa, então, organizar o orçamento do município. E por isso que veio, então, essa autorização de fazer essa suplementação no orçamento. Esse recurso, então, essa autorização, essa modificação no orçamento, será feita no ano de 2022, para que esse dinheiro seja aplicado no plano de investimento de 2022 até 2025, onde será investido para a alimentação asfáltica, compra de veículos, material, tudo nesse sentido de urbanização da cidade. No último projeto a ser votado na Câmara, o prefeito pede autorização dos vereadores para firmar um acordo de cooperação técnica com a União através do Ministério da Agricultura. O objetivo é fortalecer a fiscalização da vigilância sanitária em ações de inspeção industrial.